Você é um dos caras mais cascudos lá do Grower, não é isso? Aquela onda ali, além de Desert Point, o Grower também é um lugar, assim, diferente, né? É, o Grower é uma onda diferenciada, né? A equipe conseguiu se instalar ali, achar o X da bancada. A gente formou um time muito maneiro. O Eric, inclusive, para mim, era o melhor backside naquela onda disparado. É, a Gabriel Pastore também, o Stanley Tojal, que era o nosso segurança, o nosso fotógrafo padrinho e o cara que estava mais ali sempre atento nas condições. E, aos poucos, a gente foi desvendando os mistérios de uma onda que era e continua sendo muito temida. E era o final da bancada, assim, muita gente nem ia até lá para não ter o compromisso de gostar, né? O pessoal nem ia andando até o final para não olhar para aquilo. E a gente começou a se dedicar, mas acho que o nosso principal combustível para ter ido surfar aquela onda foi o fato dela estar quebrando sozinha ali e terem 100, 150 pessoas no ponte ali de deserto se degladiando. A gente falou, não, cara, calma aí, vamos ali, tem... Tem um espaço ali, né? Tem um diamante ali, vamos garimpar e a gente vai achar. Tem uma história muito engraçada que eu preciso contar. Pode falar. Eu fui para a Indonésia, ele já estava lá, fui independente dele. E eu estava ficando em um hotel lá em Uluato, que o dono do hotel eram dois meninos jovens. E eu estava organizando com as duas amigas minhas, fotógrafas, para ir para Desert Point. Eu mandei... Eu lembro que o Suel estava chegando, mandei uma mensagem para o Bruninho Santos. Falei, Bruninho, me dá uma direção para onde eu vou, não conheço nada aqui. Ele falou, cara, o melhor lugar que vai pegar esse Suel e o mais barato é Desert Point. Te aconselho a ir para lá. Falei, tá, então, beleza. Eu não tinha noção, assim, da distância que era, do perrengue que era. Para chegar lá. É, para chegar lá. E o quanto era inóspito, né? E um lugar simples, assim. Mas aí eu comentei com os donos do hotel, um deles especificamente, que eu estava indo para lá. Aí ele virou, assim, para mim e falou, não, Michelle, não vai para lá, não, porque você não vai, quase não vai conseguir surfar. Lá tem um local brasileiro, ele é local de lá, mas ele é muito bravo, ele não deixa ninguém surfar, ele tem um bangalô em frente à onda e, com certeza, ele vai criar uma confusão lá com vocês, vocês não vão se divertir. Eu, pô, caraca, eu falei, ah, acho que eu não vou seguir esse conselho dele. Ele, não, pô, eu quero conhecer, né? Então, cheguei lá, quem era esse tal local aí, temido por todos? E a consciência. Aí já recebeu ela, a princesa, né? Cara, essa história aí é uma loucura. Alguém criou esse mito aí, mas, tipo, sei lá se... O local mais temido do Grover. Às vezes, as pessoas nem te conhecem, você ou você, aí o cara já cria uma imagem, assim, nunca ter falado contigo que o cara é mau, que o cara é brabo, né? Não acontece isso? Eu acho que o cara tinha medo das ondas que eu pegava, sacou? Ele falou, cara, o cara desafia aquelas ondas ali, tipo, eu não vou nem chegar perto dele, mas, tipo, sempre fui uma pessoa bem tranquila ali. É, eu desconheço. Não sou aquele cara que fica... Perturbando. Vendendo sorrisos, nem jogando beijinho pra todo mundo, mas também não é assim. O cara, o pico é aberto, é só pegar, tem que varar uma arrebentação, tem que vencer o coral. A natureza ali já é hostil. Então, você já chegou até ali, beleza. Tá respeitando? Vai lá, vai pegar o teu nome.